Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal A Hora do Bizu. Meu nome é professor Sandro e a gente está juntinho aqui para mais uma aulinha do nosso curso de matemática básica para concursos militares. Gente, o assunto hoje é um assunto extremamente importante. Não há nenhuma prova de matemática que se preze que não caia esse conteúdo de semelhança de triângulos. Então, dada a importância desse assunto, já digo para você, cara, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, não perde nada porque está vindo muita coisa boa para você aqui na Hora do Bizu, tá? Gente, dá uma olhadinha nessa figura que eu preparei para você, que é a figura que vai ser a figura intuitiva da semelhança de triângulos. Quando você pensar em semelhança de triângulos, basicamente você tem que pensar em ter dois triângulos que, apesar de tamanhos diferentes, guardam entre si o mesmo formato, as mesmas proporções entre as dimensões, ou seja, os seus ângulos internos são iguais. E como é que isso aparece na geometria de uma forma bastante intuitiva? O que eu fiz aqui nessa figura? Eu peguei um ponto O e a partir desse ponto O eu tracei três semirretas. A semirreta OB, OA e OC, tá? E aí eu fiz um triângulozinho, que é o triângulo ABC, beleza? Com esse triângulozinho, o que eu fiz agora, gente? Eu fiz o seguinte, olha, eu peguei o segmento OB e estiquei o segmento OB. Como assim esticar? Como é que você estica um segmento de geometria? Você pega o tamanho dele e multiplica por uma constante. Então, quando você pega o segmento AB e multiplica por uma constante K, você tem o segmento OB', de forma que OB' sobre OB seja essa constante K, tá bom? Fiz a mesma coisa para o segmento A e para o segmento OC. Estiquei os três segmentos com o mesmo fator multiplicativo K. O que isso gerou? Isso gerou os pontos A', B' e C'. Quando a gente liga os pontos A', B' e C', você consegue perceber que eu formo um outro triângulo. Esse triângulo aqui, apesar de diferente desse, guarda com esse cara o mesmo formato. Se você olhar para o formato desse triângulo e o formato desse triângulo, eles meio que intuitivamente são os mesmos formatos, ou seja, os mesmos ângulos internos. E quem garante isso para você? É o Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales diz? Que quando eu tenho duas retas quaisquer, eu atravesso essas retas por um feixe de retas paralelas, transversais, essas retas dadas, os segmentos entre o feixe são segmentos proporcionais. Como assim? Se eu tiver uma figurinha como essa aqui, por exemplo, duas retas quaisquer e um feixe de retas paralelas, atravessando as transversais, esses comprimentos que são gerados aqui são proporcionais. Como assim proporcionais? Se esse segmento tiver tamanho A e esse segmento tiver tamanho K vezes A, com certeza esse segmento tem tamanho B e, portanto, o segmento lá do outro lado vai ter tamanho K vezes B. Ou seja, existe uma proporção direta entre os comprimentos formados nas transversais. Se você olhar para essa figura aqui e você olhar para essa figura verde que eu destaquei, repara que eu tenho duas retas quaisquer, que são as retas OB e OA, e eu tenho essas retas brancas que são retas paralelas. E se elas são retas paralelas, elas realmente satisfazem o desenho da figura do Teorema de Tales. Ou seja, nessa figura aqui eu tenho um Teorema de Tales, eu tenho outro Teorema de Tales, eu tenho um outro aqui para frente, né? Com a reta OB e OA, OB e OC, OA e OC. Então, isso quer dizer que os tamanhos AB e A linha B' são proporcionais entre si, por causa do Teorema de Tales. O segmento AC e o segmento A linha C' também são proporcionais entre si. O segmento BC e o B' C' também são proporcionais. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, se esse tamanho aqui, o tamanho AC, tiver medida B', se o tamanho BC tiver medida A', e se o tamanho AB tiver medida C', eu posso garantir para você o seguinte, que A'C' vai ser uma constante vezes o AC. Essa constante eu posso chamar de R, de K, sei lá o que for. Então, vai ser uma constante que eu vou chamar de K, multiplicado pelo B, até porque o fator multiplicativo se mantém aqui. aqui, nesse caso, esse tamanho aqui vai ser K vezes C, porque é proporcional a esse cara aqui. E, finalmente, esse tamanho aqui vai ser K vezes A, porque vai ser proporcional a esse cara aqui. Ou seja, eu tenho dois triângulos cujos lados são proporcionais entre si, e eles guardam entre si os mesmos formatos. Então, essa, na verdade, é a figurinha da semelhança de triângulos. Eu tenho dois triângulos que têm os mesmos formatos, e os seus lados são, de fato, proporcionais entre si. Então, uma coisa muito importante, cara, sobre a semelhança de triângulos é o seguinte, se eu tenho dois triângulos que possuem os mesmos ângulos internos, você pode garantir que esses triângulos, de fato, são semelhantes. Por quê? Porque se os ângulos internos são iguais, eles têm os mesmos formatos. Então, isso quer dizer o seguinte, se esse tamanho for A, esse tamanho for B, e esse tamanho for C, com certeza esse lado vai ser proporcional a A, vai ser K vezes A. Esse lado vai ser proporcional a B, K vezes B, e esse lado vai ser proporcional a C, K vezes C. E aí nós falamos que esses dois triângulos são semelhantes entre si, tá? Aí você fala assim, poxa, Sandro, beleza, ok, semelhança de triângulos, lados proporcionais, ângulos internos iguais. Tá, mas como é que eu aplico isso num problema? Existem algumas figuras que são muito recorrentes em geometria que eu queria mostrar pra você nessa aula, porque elas são, de fato, aquilo que eu preciso que você saiba na hora da aplicação prática de uma semelhança de triângulos, tá? Primeira figura importantíssima. Vamos lá. Figura número 1. A figura número 1 é a figura do triângulo em que você tem uma reta paralela cortando ele. E essa reta paralela pode ser paralela a qualquer dos lados, tá? Então, se eu tiver uma reta paralela a um dos lados, o que vai acontecer, gente? A gente sabe o seguinte, duas retas paralelas, elas têm a mesma direção. Então, isso quer dizer que os ângulos que essas retas fazem com uma transversal qualquer vai ser igual. Então, esses dois ângulos são iguais entre si, assim como esses outros dois ângulos aqui, ó. Esse ângulozinho é igualzinho a esse ângulozinho. Então, se você reparar com atenção, esse triângulo pequeno tem um ângulo azul e um ângulo laranja. O triângulo grandão tem um ângulo azul, um ângulo laranja, e esses dois triângulos compartilham esse ângulo branco que está aqui em cima. Ou seja, eu tenho dois triângulos semelhantes nessa figura. Então, grava isso. Se eu tiver um triângulo qualquer e eu traçar uma reta qualquer paralela a um dos lados, eu vou gerar uma figura de semelhança. Tá bom? Beleza? Então, a figurinha de semelhança é essa aqui, ó. Se esse cara for A, esse for B, esse for C, esse aqui for B' e esse aqui for C', eu garanto para você o quê? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AB' C'. Então, isso é uma coisa muito importante. É um tipo de figura muito recorrente na geometria plana. Triângulo, reta paralela a um dos lados, você vai gerar a figurinha de semelhança aqui. Segunda figura muito importante. Essa figura aqui, ó. Figura 2. A figura 2, eu chamo carinhosamente de gravatinha. Como assim gravatinha, Samo? Gravatinha. Lembra da gravata borboleta? Que ela tem esse formatinho aqui, né? Formatinho meio esquisitinho, né? Então, essa figura de gravatinha é uma figura super comum na geometria plana e eu vou mostrar para você como é que você pode encaixar uma semelhança de triângulos nesse caso aqui. Basicamente, pessoal, eu tenho duas gravatinhas muito legais. A primeira gravatinha é essa aqui, olha. Quando eu tenho dois lados paralelos entre si, tá? E aí eu tenho duas concorrentes aqui no meio, ó. Pã. Pã. Essa figura, se eu tiver, olha, dois lados paralelos, tá bom? Eu garanto para você que eu tenho uma semelhança escondida aí. Quer ver? Porque repara bem. Se eu tenho duas retas paralelas, a gente sabe que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui, que são chamados alternos internos, né? Então, entre as paralelas, os ângulos em cada um dos lados da transversal vai ser igual. Então, se esse ângulo é azul, esse ângulo é azul. Da mesma forma, você pode falar o seguinte, se esse ângulo é laranja, errei a cor aqui, se esse ângulo é laranja, esse ângulo vai ser laranja também, beleza? E esses dois triângulosinhos, eles compartilham entre si esse ângulo branco. Esse ângulo branco é igual para os dois, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, olha que legal. Eu tenho um triângulo de ângulos laranja, azul e branco, o de baixo com os mesmos ângulos internos, eles com certeza, serão semelhantes, tá? E aí, vale a mesma coisa das proporções. Se isso aqui for ABC, esse cara for A' e for B', o que você pode falar sobre os triângulos? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C. Olha lá, beleza? A gravatinha aparece aqui, dessa forma, e tem uma gravatinha um pouco mais sutil, mais difícil de ver, que é quando você tem uma gravatinha lá no círculo. Aí você fala, pô, gravatinha no círculo? É verdade, a gravatinha no círculo, ela é muito maneira. Quer ver gravatinha aparecendo no círculo? Olha aqui, vou traçar duas cordas, quaisquer, e vou ligar essas cordas aqui, fazer aqui e fazer aqui. Aí você fala assim, pô, na gravatinha eu já percebi que tem gravatinha aí, mas tem semelhança nesse caso? Pior que tem. Olha que maneiro, olha. Esse ângulo branco é igual para os dois triângulos, é igualzinho, igualzinho, tá? Agora, olha que legal, gente. Você consegue ver que esse vértice azul e esse vértice azul definem ângulos que estão olhando para o mesmo arco na circunferência? Existe uma propriedade super importante na geometria que é a seguinte, se eu tenho dois ângulos dentro do mesmo círculo que estão olhando para o mesmo arco, e os dois ângulos têm vértices em cima da circunferência, então esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, se esse é azul, esse é azul por quê? Porque eles estão enxergando esse arco circular azul aqui, tá? De outra forma, olha que maneiro. Se você olhar para esse vértice laranja aqui, para esse vértice laranja aqui, esses dois vértices estão enxergando esse arco circular laranja, por isso eles têm as mesmas medidas angulares. Então, se você reparou bem, eu tenho dois triângulos dentro daquela figura com os mesmos ângulos internos, é a figura da gravatinha. Viu que maneiro, cara? Como é que você pode enxergar a semelhança em aspectos diferentes, bem diferentes daquela coisa tradicional de ficar fazendo fração lado sobre lado, igual lado sobre lado. É mais importante você observar a semelhança do que fazer a conta de semelhança. Isso é muito mais importante fazer. Então, é olhar para essas figuras aqui e buscar ângulos internos iguais. Se eu tiver ângulos internos iguais, eu garanto que eu tenho semelhança ali, tá? Então, por exemplo, se eu chamar esse cara aqui de A, de B, esse ponto aqui de P, esse aqui de A' e esse aqui de B', eu posso falar que o triângulo ABP é semelhante a qual triângulo? O triângulo A' B' P. Tá lá. Tranquilo, gente? Beleza? Então, essas são as principais formas de você observar a semelhança de triângulos no problema. É buscar ângulos internos que sejam iguais. Buscou ângulos internos iguais, aí você faz que os lados opostos aos mesmos ângulos em cada figura necessariamente têm que ser proporcionais. Então, por exemplo, esse lado aqui oposto ao ângulo azul tem que ser proporcional a esse ângulo aqui, esse lado oposto ao ângulo azul. Da mesma forma que esse lado oposto ao ângulo laranja tem que ser proporcional a esse lado oposto ao ângulo laranja. Beleza? Tranquilo? Vamos aplicar esses conceitos em probleminhas básicos de semelhança para você ver como é que você ganha poder para fazer problemas de geometria? Dá uma olhadinha aí. Bom, gente, vamos lá. Vamos retomar nossa aplicação de semelhança. Eu coloquei aqui no quadro dois exemplos para a gente começar a brincar com um pouquinho de semelhança de triângulos. Esse é um exemplo extremamente importante para a geometria, vamos fazer depois. E esse aqui é um exemplo muito legal de geometria plana, que muita gente fica meio perdida em como fazer, mas se você lembrar do bizu da gravatinha, tua vida vai estar tranquila. Como é que é o exemplo aqui, gente? Eu tenho um quadrado ABCD, tá bom? Eu sei que esse quadrado tem lado 10, beleza? AB vale 10, então isso é 10, isso é 10, isso é 10, isso é 10, tá bom? Eu sei que M é um ponto médio, tá vendo? Esse pedacinho é igual a esse pedacinho, beleza? Eu tracei a diagonal AC, eu tracei esse segmento MB, e a pergunta do problema é a seguinte, se o P é o ponto de interseção entre MB e AC, eu quero saber quanto vale MP dividido por PB, tá bom? Beleza? É um problema muito legal, por quê? Porque a ideia da gravatinha, ela aparece na cara. Eu queria que você olhasse para essa figura e você percebesse a gravatinha direto. Você consegue perceber a gravatinha aqui nessa figura? Vou destacar a gravatinha para você, porque é muito legal que você veja isso. Porque a gravatinha, ela vai detonar o problema rapidamente, né? Então veja só, estou destacando aqui para você a gravatinha, que é aquela figurinha de semelhança que eu já te ensinei, tá? Viu a gravatinha aqui? Ok, vamos lá, vamos marcar os ângulos iguais. É sempre importante você começar a semelhança buscando os ângulos que são iguais, tá? Então vamos lá, olha, esse ângulo com certeza é igual a esse, tá bom? Esse ângulo laranja aqui, com certeza é igual a esse, tudo bem? E o ângulo oposto pelo vértice aqui, esse ângulo com certeza é igual a esse ângulo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Você não sabe que o quadrado tem lado 10? Então esse pedaço aqui, ele vale 10 com certeza, tá bom? Agora olha para esse pedaço aqui, isso aqui não é um ponto médio? Então se tudo é 10, esse pedaço vale 5. Então repara, gente, no triângulo pequeno, quem está oposto ao ângulo branco é 5. No grandão, quem está oposto ao branco é o 10. O que você pode falar sobre esses dois triângulos? Eles são semelhantes na razão 5 para 10, que é a mesma coisa que 1 para 2. Então tudo que for lado nesse triângulo vai ser pela metade no outro triângulo. Então isso quer dizer o seguinte, gente, se você olhar para o lado que está oposto ao ângulo laranja, se esse cara aqui você chamar de x nesse triângulo, no triângulo grandão, você com certeza chama de quanto? Você chama de 2x. Por quê? Porque a proporção entre os lados se mantém. Olha a pergunta do problema, eu quero saber quanto vale mp dividido por pb. Olha, mp dividido por pb é a mesma coisa que x dividido por 2x. Então mp sobre pb é x sobre 2x, que é igual a 1 sobre 2. Olha lá, problema super simples, aplicação direta de semelhança, mas eu queria muito que você enxergasse a figurinha da gravatinha nesse quadradinho aqui, porque ele é muito importante para problemas até mais complicados do que esse. Tá bom? Beleza? Vamos para a nossa próxima figura. Gente, a nossa próxima figura é talvez a figura mais importante de toda geometria plana, que é o triângulo retângulo, tá? E nesse triângulo retângulo, o que eu fiz nele? Eu baixei a altura relativa à hipotenusa, tá? E aí repara o seguinte, olha, se você não está com atenção, aqui está o triângulo retângulo grandão, de lados A, B e C, tá bom? Eu vou falar que esse ângulo aqui, ele é o ângulo azul, beleza? E esse outro ângulo aqui, ele é o ângulo rosinha, tá bom? Então repara, no triângulo retângulo eu tenho 90 graus, rosinha, azulzinho. Então azulzinho e rosinha são ângulos que somam 90 graus, eles são ângulos complementares, tá bom? Agora, se você olhar, por exemplo, para esse triângulo aqui, de lados H, N e C, é um triângulo retângulo em que um dos seus ângulos é azul. Então necessariamente esse outro ângulo tem que ser o quê? Tem que ser rosa, porque rosa mais azul tem que dar 90 graus. Da mesma forma, se você olhar para esse outro triângulo aqui, ele é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo é rosa, então com certeza esse ângulo tem que ser azul. Ou seja, quantos triângulos com os mesmos ângulos internos você tem nessa figura? São três. Esse menorzinho, o grandão e o maior de todos, que é o triângulo de lados ABC, tá bom? Então você pode estabelecer várias relações de semelhança nessa figurinha, tá? Então, por exemplo, quais são as figuras de semelhança que você pode formar? Vamos lá. Eu vou dar nome para os bois aqui, né, para ser mais fácil para a gente. Eu vou chamar esse cara de A, esse aqui de B e esse aqui de C, esse cara aqui eu vou chamar de H, tá bom? Então, por exemplo, olha para o triângulo ABC e olha para o triângulo, por exemplo, ACH. Eles são semelhantes. O grandão, né, o ABC e o ACH. Então vamos lá. No grandão, quem está oposto a 90 é A. Nesse pequeno, quem está oposto a 90, quem é? É o B. Olha lá. No grandão, quem é que está oposto ao ângulo azul? É o B. No pequeno, quem é que está oposto ao ângulo azul? É o M. No grandão, quem é que está oposto ao ângulo rosa? O ângulo rosa no pequeno, quem é? No grandão vai ser o C, tá certo? E no pequeno, quem vai ser? Vai ser o H, tá bom? Então, eu queria que você desse uma atenção especial para esta relação que você acabou de tirar, que é essa relação aqui, ó. A sobre B é igual a B sobre M. Vamos multiplicar cruzado essa relação para ver o que acontece? Ela fica assim, olha. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, olha só. B ao quadrado é igual a A vezes M. O que isso significa? B ao quadrado é um cateto ao quadrado. O que é A vezes M? É a hipotenusa vezes esse pedacinho, que é a projeção desse cateto. Então, cateto ao quadrado é a hipotenusa vezes projeção. Como isso é verdade para o cateto B, isso aqui também vai ser verdade para o cateto C. O que você pode falar sobre C, então? Que C ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção, A vezes M. Tá lá. Se essas duas relações são verdadeiras entre si, olha o que eu posso fazer com elas. Eu posso somar essas duas relações. Quando eu somar essas duas relações, olha o que aparece. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a AM mais AN. Se aquilo ali é uma multiplicação, você pode colocar Q em evidência. Você pode colocar o A em evidência. Então, quando você coloca o A em evidência, sobra o quê? M mais N. Mas, pessoal, olha para a figura. Quem é M mais N? M mais N é o tamanho A. Então, isso aqui, na verdade, é exatamente igual a A. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. Daqui surge a nossa tão maravilhosa fórmula de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é provavelmente a formulazinha da geometria mais importante que você aprende na geometria plana. Então, repara. O Teorema de Pitágoras é o quê? Ele é uma aplicação direta de semelhança de triângulos. Então, fica como dever para você uma tarefa super importante você escrever as principais relações de semelhança entre esses triângulos aqui e ver quais são as relações verdadeiras que você pode tirar. Eu vou dar como tarefa para você nesse vídeo. Você vai comentar aqui embaixo se você conseguiu fazer. Olha, eu quero que você extraia as seguintes relações. Já extraímos que B ao quadrado é igual a A vezes M, que C ao quadrado é igual a A vezes N. Quero que você extraia também o seguinte, olha, que A vezes H é igual a B vezes C. E eu também quero que você extraia o seguinte, que H ao quadrado é igual a MN. Então, duas tarefas para você super importantes. Vou gostar muito de saber que você conseguiu resolvê-las. Então, assiste o vídeo, comenta aqui embaixo se você conseguiu. Porque são outras duas relações muito importantes valendo para quem, gente? Para triângulos e retângulos. Então, viu como é que semelhança é uma coisa muito importante, muito poderosa? Semelhança de triângulos, cara, é uma ferramenta extremamente importante para você resolver problemas de geometria plana que envolvem proporções entre figuras. E a figura mais básica possível da geometria é o nosso triângulo. Tá bom, galera? Beleza? Nossa próxima aula vai ser uma aula só de exercícios de semelhança. Então, fica ligado porque está vindo muita coisa boa por aí. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha, chama todo mundo para que essa família da Hora do Bizu seja uma família cada vez maior aqui no YouTube. Beleza, galera? Um grande abraço. Vem do Bizu! Vem do Bizu!